Sebrae São Paulo lança o novo programa setorial para empresários de salões de beleza. Um curso com soluções práticas integradas em gestão empresarial, inovação e acesso às melhores práticas desse segmento, que irá transformar o negócio daqueles que participam do projeto, promove o networking e a troca entre empresários do mesmo segmento. A solução setorial Salão de Beleza, ela saiu da criação, do desenvolvimento de pesquisas que foram feitas junto aos nossos clientes, fazendo o levantamento das suas principais dores. E a partir do levantamento dessas dores, nós fomos desenvolvendo temas e esses temas foram sendo abertos em conteúdos. E nós conseguimos, então, formatar essa solução setorial, onde nós temos um programa que é híbrido. Por que ele é híbrido? Porque nós temos os encontros presenciais e temos os encontros que são realizados virtualmente. Além do que, o participante desse programa, ele pode acessar vídeos, e-books, podcasts, num ambiente virtual. O programa, ele é constituído de cinco módulos. Então, cada módulo, ele tem o seu encontro presencial e tem esses objetos de aprendizagem que são disponíveis dentro desse ambiente virtual. O primeiro módulo, ele vai tratar da formalização e legalização do salão. A importância, né, de se ter atenção aos aspectos da vigilância sanitária, entre outros aspectos legais. O segundo módulo, ele vai tratar do encantamento dos seus clientes. Quais são as ações que são necessárias para você, de fato, encantar o seu cliente, trazer um banco de informações significativas para você disparar um relacionamento com esse cliente. Depois, nós temos, no terceiro módulo, a gestão financeira. A importância de se entender o fluxo de caixa, demonstrativo de resultados, né, para que você tenha, de fato, as informações em relação aos resultados do seu negócio. No quarto módulo, nós tratamos de liderança e gestão de conflitos, né, o quanto que é importante o papel desse gestor frente ao salão e as relações que ocorrem nesse salão junto aos parceiros, junto aos colaboradores, né, para que haja, de fato, um estímulo e uma motivação e que todos tenham o mesmo objetivo. E finalizamos com o último encontro, o último módulo, que trata da visão estratégica seguindo adiante. É onde, efetivamente, nós somamos todas as informações obtidas nos encontros anteriores, nos módulos anteriores e mostramos a este empresário, a este empreendedor, a importância de seguir em frente, mas de uma maneira organizada, de uma maneira disciplinada, olhando para os números do seu negócio. Os primeiros empreendedores de salões de beleza que passaram pelo programa dividiram as experiências e como o projeto é capaz de transformar os negócios. Então, esse trabalho foi, assim, muito bom para mim, eu estava sempre em busca de conhecimentos e esse curso veio bem completar o que eu tenho pensado, porque ele pega desde a parte de formalização até a parte de finanças, a parte de gestão de pessoas, o marketing, ele é bem abrangente e já consegui colocar bastante diretriz no meu trabalho e fazer as parcerias para mim foi um presente que eu ganhei do SEBRAE e da CIT para trabalhar com esse curso. E com esse curso do Salão Parceiro, desse projeto do SEBRAE, eu consegui enxergar as falhas que eu estava cometendo, algumas ainda estou colocando em prática, mas também consegui ver caminhos, analisar os caminhos que estão dando certo. E o que tem sido mais interessante é que muitas das coisas que eu aprendi no projeto, eu só não sabia o nome, mas eu já estava colocando em prática. E isso para mim tem sido meio que uma aprovação minha mesmo do que eu estou fazendo, entendeu? Tipo, continua no caminho, não desista, mesmo fazendo o curso e vendo alguns indicadores que eu estou errando ou então que eu tenho que melhorar, nunca pensei em desistir e sim só aprimorar e me atualizar para que o meu projeto pudesse continuar e possa continuar. Tinha o sonho de ter um espaço, eu já atendia domicílio, a gente só foi e não fez pesquisa de mercado, não fizemos o que tinha que ser feito. E agora no SEBRAE a gente teve todas as orientações, tanto a parte de vigilância financeira, gestão de pessoas, de cliente e a gente já fez algumas adequações no ateliê, começamos a implementar o fluxo de caixa, DRE e é isso, eu achei que foi muito bom esse projeto, está nos ajudando muito e fez a gente crescer mais como pessoa, como profissional, para ter um resultado melhor e sonhar em crescer mais e melhorar sempre. Conheça mais sobre o programa setorial SEBRAE São Paulo Salão de Beleza. Um fluxo de aprendizagem único para quem quer desenvolver habilidades de gestão e ampliar as oportunidades do seu negócio. E assim você.